Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jacques Santos e esse é o canal Conhecimento Vira Dinheiro. Ontem eu compartilhei uma boa notícia falando a respeito de uma redução de taxa na Shopee. Hoje eu vou no sentido contrário porque a informação compartilhada é sobre aumento de taxa. A Shopee enviou esse e-mail aqui falando a respeito de uma atualização das taxas do Shopee Antecipa. Ela fala, no dia 3 de julho de 2023 as taxas do Shopee Antecipa serão atualizadas. A taxa da loja Shopee oficial vai permanecer 0%, a de vendedores indicados passará a 2%, antes era 1,5% e os demais vendedores na plataforma pagavam 3%, agora vão pagar 3,5%. A Shopee fala que você vai poder antecipar 100% do total das vendas sem a necessidade de confirmação de recebimento do pedido pelo comprador e o valor será transferido para sua carteira em 24 horas após o envio do pedido. Contudo, não é essa a experiência que muitos vendedores estão compartilhando comigo aqui no canal. Muitos deles estão perguntando para mim, inclusive, o que eles podem fazer para resolver o problema, porque eles não estão conseguindo receber 100% e outros reclamam que não recebem após 24 horas do envio do pedido. Eu não sei se é um bug ou se é em razão de alguma limitação na conta de determinados vendedores. Só posso dizer que, se você está tendo algum problema nesse sentido, a única solução é por meio do suporte, porque aí o atendimento vai lá, vai verificar a sua conta e te dizer se é em decorrência de algum problema a limitação na sua conta ou se eles não falarem nada nesse sentido, então você deduz que é um bug, porque eles não vão falar para você que é um bug. Mas, independente do que seja, a responsabilidade para resolver o problema é deles, eles é que têm que oferecer aquilo que eles estão prometendo. Agora, com relação ao aumento, não tem nem muito o que falar, porque acabou de ocorrer um aumento na comissão, então é mais um valor que vai ser descontado do lucro dos vendedores. Quem permanece vendendo na Shopee acredito que está lucrando, então esses aumentos não estão fazendo diferença na vida, então não há por que fazer crítica, porque todo mundo permanece e se continua interessante, certo? Sendo assim, vida que segue, desejo a todo mundo muitas vendas para conseguir fazer valer a pena vender na Shopee. Espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho